Nesta véspera de Natal, os bancos abrem em horário especial de atendimento. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as agências abriram hoje às 9 horas e seguiriam até às 11. Amanhã, os bancos não irão funcionar. Com relação à semana que vem, véspera de Ano Novo, as agências também irão atender em horário diferenciado. No dia 31, os bancos não abrirão para atendimento ao público. O mesmo acontece no dia da Confraternização Universal, 1º de janeiro de 2020. Dessa forma, o último dia útil para atendimento nas agências será dia 30 de dezembro, com expediente em horário normal. A Febraban lembra que esses horários são exclusivamente para atendimentos nas agências, ou seja, os serviços online por telefone e caixa eletrônico funcionam normalmente. As contas de consumo e os carnês com vencimento nos feriados podem ser pagos, sem acréscimos ou juros, no próximo dia útil. Também é possível fazer o agendamento de pagamentos dessas contas nos caixas automáticos.